E o dia é de cultura em Tubarão. Começa hoje, às 4 da tarde, na Praça Perica Misão, ao lado da Casa da Cidade, o projeto Ensina Brasil. Vai ter teatro, sessões de cinema, circo e outras atividades recreativas para o público infantil e adulto. O evento é gratuito e vai ser realizado até amanhã, das 4 da tarde até as 8 da noite. A programação faz parte da Semana da Cultura, que acontece no município por meio da Fundação Municipal de Cultura.